Vestindo isso aí, é educação moral e círmica na escola, é cantando nacional, botar no teu caderninho lá o mapa do Brasil. Pô, os caras não sabem quantos estados nós temos no Brasil. Sabem mais nada. Inclusive até há pouco tempo... Não sabem mais nada. Mas isso aí, ô... Não, é importante, Emílio, é importante... Ah, mas o importante... É importante entender, o cidadão tem que entender um país como nação. Eu sei, mas aí vocês querem... Nação é respeito ao próximo. Não, mas que nação? Ó, Bolsonaro, vou te falar uma parada, olha aqui, claro. Que nação! Aí se continuar com esse pensamento, você vai continuar no lodo. Ah, que nação! Vou te falar uma coisa, Bolsonaro. Que papo é esse? Inclusive... O senhor entrou no mundo político, o senhor saiu do quartel e entrou no mundo político. Isso foi um choque pro senhor? Foi porque eu pensei que eu pudesse agir fora do quartel, como eu agia dentro do quartel. Aí é que eu me dei, mó. A massa era completamente diferente. A gente com quem eu ia lidar era completamente diferente. O tipo de reação... No quartel só se falava em cumprir o dever, em bandeira, defender o Estado, viva a pátria. Era o dia inteiro isso. E aqui fora só só havia interesse particular. A última coisa que eu ouvia falar era em Brasil. A ponto de eu perguntar uma vez a um determinado político. E o Brasil? Se a hora, presidente... Não, mas que nação! Ó, Bolsonaro, vou te falar uma parada, olha aqui, claro! Que nação! E o Brasil? Se a hora, presidente... Respeita o próximo! Não, mas que nação! Ó, Bolsonaro, vou te falar uma parada, olha aqui, claro! Que nação! E se continua. E se continua.